O que é isso? É uma ermita! Puta que pariu! É do Santos! Que legal, gente! Que da hora! Vai contando um lugar certo com seus presentes! Olha, olha, eu já chorei e já passou minha vergonha! Agora tá na feição! Deixa a bebela para aqui, né? E aí? 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 A, B, eu amo as artes de café, eu fiz bem, tia. Oh, Bernardo, você gostou do brinco que o Bete deu? Gostou? Não acabou o seu presente? Não vou desquitar, aqui o que você comprou. Dá um taquinho assim, mais lapiseira! Ah, Bini, que top! Ô, Ranier, se cair no meu tapete, eu não sei o que será de você. Quanta cor de massinha, agradece a Biza, fala obrigada, Bini. É muito 10 minha massinha, né? Olha esses três, olha esses três gays ali. Muito legal isso. Não faz muito certinho, né? Não. Esse é pra Tarini. Aê! É esse aqui mesmo. Você mesma? Você tinha uma cabeça? Sim, viu? De compor para a Tarini. Sim! Aê, pô, eu tô precisando! Isso aí, para a cabeça do Vini. Nossa, eu me souber desse aqui agora. Quem deu esse aqui? Tem cada um prazer. Pô, pô, você viu o corpo de uma garrafa, eu vou ter. Aquele dia que você se definiu. Gostei, pô, obrigada. É burrão, não vai nem na escola. Não sabe escrever. Vini, que lindo esse kit! Você tem um estojo pra tudo isso? Esse é meu, eu vou pegar nele. Esse aqui sempre é o maior. Ô, sua mochila, porqueira! Vamos ver, Pernardo! Esse aqui é seu, né? Esse aqui é burrão. Não é que ele disse que o Marcel foi... Foi na mochila dele. Pê, é argilinha de ficar pra sempre. É isso? Você vai fazer muita escultura? Deixa eu te laçar aqui, se ela largou ela. No meu quarto no caminho. Ó, porquerão! De mamãe, eu. Mamãe pra porquerão. Eu, 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 pra porquerão. Não tem artista esse presente. De mamãe pra porquerão! Aproveita esse balado de novo. Coisa aqui. Uma coisa aqui. É isso? Ó, irmão, entrega. Isso? Vamos ver, gente. A carregada aqui é igual à prata. E você achou esse abraço? Oi, tia, ganhou. Ó, de mamãe pra porquerão! Ele é do Achilles pra ele? É, do Achilles. É do Achilles. Deve ser do Vinho e do Guelphia aqui, ó. Aprenderam, Cecine. Aí não tem a mamãe, ó. Isso também. Meu Deus, que pra ora! Você é o coração do Achilles. Do porquerão! Esse é o meu casco, viu? Aqui é o meu casco. Agora, deixa com a mensagem. São esses, são esses, são esses. São esses, são esses. Eu não sei o que você sempre quis. Não é? Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Dima uma capa, porquerão! Qual é que? É uma roupa térmica. Deixa. Qual é a roupa? O que é isso aqui? É, nem eu vi. Olha, cadê? Cadê da Chuchu? Você gostou? Que número que é, Lolo? Você que comprou, Lolo? Também não, né? Deve você levar essa tua Chuchu e que ele? Você vai precisar me comprar? Eu fiz isso pra ligar e vai comprar cada um. Quando você viu na TV? Ah, então Deus te abençoe. É uma lista essa aqui. Deixa eu ver. Que show, hein? Você escolheu também? É, ele experimentou no caderno. Ele viu que ficava bonito. Não tomou pra ele, não tomou pra ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É bem curadinho. Agora que eu não puder pegar essa parte de baixo, deixa eu ver o que dá. É que a Bela tá assistindo filme. Tá passando filme. E ela tá quietinha. Olha o presente da Bela. O pequeno não tá assistindo. O pequeno não tá assistindo. O pequeno não tá assistindo. Não acredito. A Bela Chapecoense! O que é Bela? O que é Bela? O que é Bela? O que é Bela? O pequeno não tá assistindo. É o que é Bela? 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 Não, mãe, é muito top. O que é Bela? 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 Eu quero tirar. Gente, olha só o que é o Bela. O que é Bela? Atenção! Todo mundo vem cá. Não, mas eu tô no meu momento. Amei isso! Amei isso! Atenção! Calma, eu tô no meu momento ainda. Atenção! 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 O que é Bela? O que é Bela? Abre! 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 Meu, não acredito! Você arrasou! Arrasei! 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 Vó, olha o que eu ganhei! Vó, olha o que eu ganhei de Natal! Pega a senha! Pega a senha! O que é Bela? É um programa de TV que ela assiste todo dia. Toda vez que passa é... Vai brincar com a Chu! Nós vamos brincar, né, bora? É dinheiro de verdade? É, é! Tem parcelos nunca sabendo fazer! Arrasou! Você abre a caixa e joga a água dele que ele cresce! playing! Vai tirar a caixa e joga a geladeira para ir com dinheiro! Ele já tá começando a entrar. Eu falei... Ficou fofinho. O que eu falei pra você fazer o abraçado? Ela falou... Pelo amor que eu... Anda! Pelo amor que eu entendesse... Você me lembra? Tenh! Olha que lombriga. Por que é tudo aqui no Amigo Certo? Não existe. De bela para ver. De bela para ver. Vai assim, ó, lombriga. Sai daí, maloca. Meu memória não existe. Você vai abrir? É, não é pra abrir. É pra eu dar. É um apontador de girar, mano. Sua irmã que te deu. Como vocês dois ganharam mais presentes, você podia dividir. A sua irmã que te deu, é só você enfriar e fazer assim. É mamadiva e papai para a Vini. É, esse Natal foi só desses dois, gente. Sabe o que é isso? Lego que brilha. Menino ganhando. Eu não tenho mais Natal nessa casa, não. Quem foi o que ganhou mais presentes? Você e o Vini. Quem foi o que ganhou mais presentes? Você e ele. Você entendeu como é que é? Caraca, meu irmão, ela te deu. Deixa eu ver, Vini. Menino, como é que deu tudo o que ele queria, né? Que top, Vini. Esse eu pego pra mim. Não quebra, não. O Bernardo, Vê, mais presente. Por que não? Olha aí. Vê. Ponto nesse apontador, eu sempre quis ver. Vê o que você gosta. É ele, Sônia. Bela. Aê. E agora, eu tenho que dar para as minhas segundas mães, né? Sê pra Cateira, tua topa. Não. Mika para Soledad. Ô, Mika, você é uma amostada. Tá vendo que ela foi amostada, segunda? E Mika para Cateira. Olha o que a Sâmia e a mamãe me deram. Que lindo, meu tênis rosi. Cadê a mamãe? Vem, vem. Cadê a mamãe? Vem, Vó. E eu te apareci? A mamãe, vem aqui. E eu te apareci? Abaixa, né? Com essa faca do meu lado, Vó. Vai, Vó. Olha pra frente, Ju. Vai, Vó. Olha ali, ó. Olha a foto. Ali, ó. Meu Deus, é um tá? Ali. Quanto tempo falta pra gente ser isso? É tipo um vídeo, gente, que eu vou dar print. Ah, tá bom. E acabou a véspera do Natal. Estamos oficina. A minha... Já é meia-noite. São quatro da manhã. A minha meia-noite é outro dia, então. E é Natal. É Natal? Na manhã eu vou ter mais dois presentes. Pra quê? Porque eu pedi seis. Pediu os cinco Mixels. E os... O Lego. O Oli. Só que lembra que vai estar ou os Mixels aqui, ou o Oli aqui. Ou o outro vai estar no seu pai. Até a minha. Tchau.